Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem vindos, entre sente, fique à vontade, eu sou Ivanilo Takamini e você acaba de entrar no meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje, tá, é um vídeo bem curtinho, eu gostaria de falar sobre um assunto bem chato, tá, como vocês sabem, meu jardim tá em reforma, e eu acho que em algum vídeo meu, né, alguns vídeos passados, eu mostrei pra vocês que eu tinha uma cerejeira, né, uma Sakura, aqui no meu jardim, eu tinha uma muda, ela tinha, ela aproximadamente há uns dois anos, tanto a Sakura, quanto a, eu tinha um pé também de Flamboyant Mirim, tá, eu mostrei pra vocês num vídeo, né, que eu chamo de um pé de Q, no segundo vídeo sobre o Flamboyant, que é esse aqui, ó, tá, esse é o Flamboyant, mas eu também tinha uma muda de Flamboyant Mirim, que eu encontrei lá na fábrica, onde eu trabalho, ele era bem pequenininho, eu trouxe pra colocar aqui no meu jardim, só que ele acabou crescendo demais, e o que foi que eu fiz? Ele tava num vaso ainda, então, como eu já trouxe o Flamboyant pra cá, eu já tinha removido a caçoarina, disse, olha, o espaço aqui no meu jardim é muito pequeno, e eu tenho muitas árvores, né, Flamboyant, Flamboyant Mirim, Sakura, fora que eu tenho aqui um bonsai de IP, que eu tô tentando fazer um bonsai, mas eu tenho muita árvore, então o espaço é pequeno, então, eu removi a caçoarina, e quando eu trouxe o Flamboyant pra cá, eu decidi fazer o seguinte, como o espaço aqui é pequeno, a Sakura, eu percebi que a Sakura tava com dificuldades em se desenvolver, porque quando eu tirei a caçoarina, entrou muito mais sol aqui no meu jardim, então, foi o que eu fiz, decidi pegar a Sakura e o Flamboyant Mirim e plantar na natureza, né, replantá-los em outro lugar, aqui próximo à minha casa, né, aqui em Aleandra, existe uma área verde, né, uma área de natureza, uma área verde, que não é de ninguém, pertence à natureza, então, tem alguns afluentes, né, uma área, eu acho que é uma área meio que pântano, não sei, e aí eu levei a minha cerejeira, né, na época, faz umas três semanas isso, levei a minha cerejeira e levei o Flamboyant Mirim pra plantar nessa área verde, levei o meu filho junto comigo, né, e aí, cavei lá, fiz a, cervei certinho, plantei as mudas, tá, e aí eu, na maior esperança, que elas fossem crescer, se desenvolver, né, eu queria ver elas bonitas, essas plantas muito bonitas, e aí, tudo bem, essa semana, eu fui lá dar uma passadinha pra ver como é que tava as mudas, e também fui pra tentar procurar um material, lá, colher um material pra fazer o próximo vídeo pra vocês, né, vai ser sobre orquídea, tá, Então, quando eu passei lá pra ver como é que tava o desenvolvimento das plantas, as duas mudas haviam sido arrancadas e quebradas, né, alguém, eu percebi que quando eu estava plantando elas, né, nas semanas passadas, enquanto eu estava plantando, alguém estava observando, né, tinha, somente uma pessoa viu eu plantando as mudas lá naquele lugar, E pra minha surpresa, eu fiquei muito chateado quando eu cheguei lá pra ver como é que tava o desenvolvimento das plantas, elas haviam sido arrancadas brutalmente e destruídas, né, agora, com qual intenção alguém faz uma coisa dessas? Eu fiquei muito chateado porque são plantas muito bonitas, o Flambo e a Mirim é muito bonito, não é uma árvore de grande porte, é uma árvore de pequeno porte, Mas, fiquei muito chateado pela Sakura, porque eu sempre quis ter no meu jardim japonês uma cerejeira, né, Há uns dois anos atrás, quando eu comprei a Sakura, né, eu sempre tive esse sonho de ter uma Sakura aqui no jardim, Ah, eu não tinha tanta informação como tenho hoje, né, Eu descobri com o tempo que como eu moro aqui na região nordeste, aqui na Paraíba, Jamais, nunca, 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 a Sakura, ela iria floreir, porque aqui é uma região muito quente, Então, a Sakura, ela precisa de baixas temperaturas, ela precisa de, eu acho que são 90 horas de frio, né, Que tá muito frio, então, a Sakura jamais iria floreir aqui no meu jardim, Então, eu preferi plantar ela em outro lugar pra ela desenvolver, certo? Mas, fiquei muito chateado com isso, Ah, eu não sei com qual intenção alguém faz uma coisa dessas, Não sei o que a pessoa ganha fazendo isso, né, Então, eu fiquei muito chateado, tô passando pra vocês que, É, essa minha indignação com esse fato que aconteceu, tá, Mas, ah, eu não desisti, É, eu tenho muitas mudas de planta, Eu tenho como conseguir outras mudas, semear a semente, E vou plantar novamente, né, Tá, ah, Eu queria deixar pra vocês um bom dia, Como vocês sabem, eu gravo vídeo muito cedo, Desculpa aqui a cara de sono ainda, tá, Eu gravo vídeo muito, muito cedo da manhã, É, eu acordei às 5 da manhã pra gravar vídeo, Mas tava chovendo bastante aqui na minha cidade, Então, eu dei uma pausa, 6 horas da manhã, eu levantei rapidinho e vim gravar o vídeo, Tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, Se você apoia essa causa de não desmatar, Não derrubar árvore e plantar árvore, Se você apoia essa causa, Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, E ative as minhas notificações, Pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal, Ok? Valeu!